A CIDADE NO BRASIL Gabriel, vamos nessa? A gente vai sentar no azar. Gabriel. Gabriel. Gabriel? O que foi, mano? Que cara é essa? Eu tenho certeza que ela vai ficar feliz. Faz o seguinte, então. Já que você está com medo de... Enfim. A gente para no caminho e compra um presente para ela. Fechou? Sério? Sério. Compre um presente. Vai ser impossível ela não... Não ficar feliz com você chegando, né? Fechou, então. Fechou? Fechou. Beleza? Fechou. Termina de se arrumar aí. E eu te espero lá no carro, ok? Vamos logo que a gente está atrasado. Ah, eu tenho um pijão. Oi. Eu sou a mulher do meu irmão do meu irmão. Valeu, cara. Valeu. Tamo junto. Oi, rapaziada. Muito bom dia para vocês que estão aqui. E hoje é um dia mais especial. Entendeu? Meu Deus do céu. Eu vou viajar, eu, o João e o Gabriel, lá para Cascavel. E, ó... Meu Deus do céu. Só os cria hoje, tá? Já estou indo. Como vocês acabaram de ver, é só os cria que vai viajar hoje, tá? Deixa eu pegar minha mala aqui. Meu Deus do céu. Os moleques já chegam todos apressados. Eles nem me falaram que ia vir, eu só puxei para gravar e eles já estão espancando minha porta aqui. Pelo amor de Deus. Bora, então. Tchau, mãe. Te amo. Tô pesado, irmão. Tô pesado. O que é essa? Já estou indo, já. Oi, meu. E aí, bom? Bom. E a gente saiu dos homens hoje. Claro. A gente está atrasado. Ah, é meio foda, mas eu já estou me providenciando já. Vou pegar a malinha. Por que você se atrasou, mano? Até tem o pai dando viajar. Ah, eu acordei um pouquinho tarde. Hoje é só os homens, tá? Hoje é só os cria, tá? Bota aí para mim. Meu amor está cansado. Mas aí, gente, deixa eu te falar um negócio. Eu estava vendo o canal da Emanuele. Parece que ela está com outro cara. Você viu? Ah, nossa, galera. Hã? Não, não, não. Ela me fala isso todo dia, velho. Oxi. Ah, mas... Eu estou indo mais para a amizade. Porque elas podem abandonar se acontecer alguma coisa. Mas eu sei que vocês não abandonam, pelo menos. Oh, você está falando bonito. Hoje é só os cria, Bianca. Só os amigos. Vamos nessa, então? Vamos. 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 Valeu, Marcão. Até mais, meu querido. Boa viagem. Temos juntos. Vamos lá. Eu só vou dar uma passada aqui na casa da Bianca, gente. Ah, não. Para me despedir dela. João, não. Liga. Não, João. Para o carro. Liga. Por quê? Porque se você entrar, você vai querer que ela venha com a gente. É só os cria. Não. Tá vendo? Ó, macho, macho, macho. Não tem fêmeas nesse mundo. Mano, se eu não passo e dar um beijo nela... Liga pra ela. Liga. É melhor você ligar. João, fala de senhor nas peças. João, fala de senhor nas peças. Ei, João, confia no parceiro. João, não, João. Ela vai querer viajar, você vai ficar com dó e vai querer trazer ela. Gente, eu tenho que dar um beijo da minha namorada. Desculpa, tá? Não, João, João. Deve ser. João. F, nossa viagem com os cria. Você já está ligado. É óbvio que já. E vai dar um jeito de trazer a Bia, cara. Ah, velho. Vocês são os cria agora. E agora vai ter a cria. Era os cria, cara. Era os cria. Não as cria. Eu só tinha coeta nesse carro a partir desse exato momento. Eles já estão passando para trás, né, Gabriel? É complicado, né? Já vou até para trás. Você sabe, né? Daqui a pouco o seu irmão vai casar e a gente vai te deixar sozinho. Mano... Ele já está fazendo isso, mano. Eles já estão ficando mais que sei lá o quê, tio. Galera, então... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mano, viajar entre homens é muito toque. Mas agora é muito importante ter uma opinião feminina sobre as coisas, não é? Eu também acho. Partiu o Cascavel? Partiu o Cascavel! Mas antes de viajar, é claro, temos que tomar um café. Porque afinal são 5 horas de viagem. E aí? Estão falando sobre a festa de 10 milhões? Sim. Você tem alguma ideia já? Algumas. São muitas ideias. Eu não sei se você sai da rua. Pessoal, eu estava pensando em chamar um DJ legal para tocar na festa. Eu tenho alguns amigos youtubers, como o Rinaldin, com certeza vai vir. O Rinaldin tem quase 20 milhões. O Jon Vlogs, o Rezende, o Renato, todos os amigos. Então vai vir uma galera massa. A gente tem uma festa de... Mas você esqueceu dos principais? Quem? O JC, o Gabriel Caetano, o Zanelão... Não, vocês vão, com certeza. Isso. Mas é uma festa de 10 milhões. A gente está quase chegando a 10 milhões de inscritos. E a gente vai fazer uma festa, galera. E com certeza eu vou chamar alguns de vocês também. É claro que não dá para chamar todo mundo. Porque aí não tem lugar que coloque todo mundo. Mas de qualquer forma, eu vou chamar alguns de vocês para representar. Então, olha... Vamos fazer o seguinte. Para todo mundo que a partir de hoje assistir todos os vídeos até a festa de 10 milhões vai estar concorrendo. É só você se inscrever no canal, deixar o like, comentar o seu nome aqui embaixo. Que você pode ser chamado para a minha festa de 10 milhões, beleza? Mas enfim, vamos comer agora então. Porque... Já, já... Estaremos indo, né? Sim. Para Cascavel. Vamos? Vamos. Eu estou com foco. Galera... Quatro horas. Quatro horas daqui até lá. Até que não vai demorar tanto. A gente vai chegar lá quatro horas da tarde. Não, preocupa. Se a gente sair daqui agora. Mas a gente vai tomar café, né? Olha só onde a gente chegou. Maringá. Caraca. Maringuei. Já estamos em uma cidade vizinha aqui de Londrina. A gente está mais ou menos uma hora e meia na estrada. Mas ainda tem chão, gente. Caraca. Faltam só três horas, meus amigos. Nada demais. Mano, eu acho incrível essa vida de morar no meio do mato. Imagina fazer um filme de terror cabuloso de espantalho. Mano, não é cara daquele filme de espantalho? É. É cabuloso. Não é? É maluco. Enfim, já a gente vai ter que parar de novo. Porque a gasolina já está menos da metade. E eu preciso fazer xixi. Você vai fazer xixi? Não. Acho que não só você. Acho que todo mundo está bem. Eu também. Mas enfim... Aí tem. Vamos lá. Perceber que o Gabriel está meio assim. Eu sei que você não tem nada a ver com isso. Mas... Eu não estava imaginando a próxima viagem só da gente. Sabe? Então... É... Eu queria muito poder fazer uma viagem com o meu irmão. Só ele. Só ele. Tudo bem com você? Sim. 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 Caramba, gente. Primeira parada. Na verdade, a gente está quase chegando já na casa das meninas. Mas a gente parou aqui para fazer xixi. Porque é a primeira parada. Vamos, pessoal. Vamos fazer xixi? E aí, vida? Xixi? Sim. Nossa, amor. Estou apertada. Sério? Também é a primeira vez que a gente parou para fazer xixi. Aproveitamos também. Vamos abastecer o carro. Zanela. Você não vai descer? Não. Eu não quero fazer xixi. Então. Você vai ir dormindo a viagem inteira, cara. Mentira. É mentira. Se eu precisasse de você para sobreviver, eu estava errado. Gabriel? Gabriel? Está bem? Não vai fazer xixi? O que aconteceu, cara? Você está emburrado a viagem toda. Fala comigo, cara. Gabriel. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? A viagem era para estar só os humanos, só a gente. E do nada, a Bia brotou. A gente já tinha falado com você para não descer lá, porque ela iria querer ir junto. E você sabe que a Bia é assim. Vocês estão namorando mais prestes. Vocês estão casados, velho. Todo lugar que você vai, ela vai junto, mano. E sempre quando ela vai junto em um lugar, você esquece de mim. Caraca, Gabriel. Eu não queria te magoar, mano. Desculpa. Desculpa. Nossa, mano. Caraca. O que aconteceu? O Gabriel. Ele falou um monte de coisa para mim. Sobre? Sobre a Bia e tal. Foi um choque, velho. É, João. Eu também vim falar umas coisas. Sério? É porque... Sei lá, mano. Ele queria que fosse uma viagem só mais para a gente. E do nada, a Bia apareceu. Ele falou que ele era mais acostumado. Tipo, só você e ele. Vocês eram bem mais grudados. Aí chegou a Bia e você não deu mais atenção para ele. É, mano. Eu estou ligado. Pior que... Pior que ele tem razão. Mas enfim... Eu vou falar com ele então. É melhor. Ele vai colocar umas coisas para a gente. Ok? Estou esperando o carro. Gabriel, destranca o carro, mano. Gabriel, destranca o carro. Eu sei que você está bravo comigo, cara. Eu sei que eu errei. Mas eu vou melhorar. Eu prometo. Eu vou fazer uma viagem só a gente. Destranca o carro, Gabriel. Gabriel? 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 Gente... Cadê o Gabriel? O Gabriel foi no banheiro? Gabriel? Não está no carro. Não está no carro. O carro está tancado. Gabriel? Gabriel? Vê se ele está lá dentro da recepção. Gabriel? Gabriel? Gabriel?